A gente escreveu o Arkham Central. Madeira, flores. Elas são fáceis. Nem bota armadilha nessas missões. Seguinte, olha só. Quando vocês entram numa casa, vocês quebrem a porta dela. Pode ser? Ou coloca uma escada na frente. Só pra gente saber que essa casa já foi entrada, entendeu? No jogo ele não tem uma forma de saber se já foi entrada ou não foi. Não mostra no mapa nem nada do tipo. Pera, alguém já achou o esquema? Não, né? Não, procura o alvo do lado. Cara, eu tô ouvindo uns barulhos de zumbi aqui perto. Eu achei uns aqui. Ui, bateu nas minhas costas, danado. Você está embaixo de mim? Eu... depende, Void, você está... Eu vim com um champion diferente agora que nunca tinha jogado. Eu tava falando um negócio, mas ele esqueceu que tava gravando e tem... Eu sinto que tem... Ah, viu? Tinha algo aqui, ó. Tem facecam, eu não posso falar. Meus olhos me entregariam. Ah, se os inscritos soubessem o que o Metal fala. Nas meia-noite. Oh, louco, nem são meia-noite. São uma da manhã. Ah, passou do horário mágico. Olha como as coisas são bem escondidas. Tem que olhar muito atentamente na mesma sala pra pegar os esquemas. O que que você tá achando? Olha, achei uma casa de criança. Vou quebrar esquemas pra ver se tem... Onde é que eu vou perguntar se tem criança na casa? Ou Void, né? Nada. É, o chão aqui é chão mesmo. Não tinha nada lá embaixo. É, aqui também. Pô, eu vim quebrar uns carros. Tô precisando de metal. Oh, achei um negócio. Os casas de gente burguês aqui é bom. Vamos combinar. Nossa, naquela outra missão que a gente fez, mal nada a ver, eu gastei uns... Acho que uns 700 de metal, sei lá. Eu gastei umas 7 ou 8 traps também, recentemente. Olha o louco que pegou da coleção particular. Aham. O louco tem dois negócios aqui, velho. Essa casa está... Scoutada. Pra quem também é perdido, galera. A gente tá coletando recursos antes de... Defender os bagulhacos pra conseguir... É, e não só coletar recursos, às vezes tem quest oculta. Não vale a pena. Uhum. Entende isso? Por exemplo, essa... Aquela estrutura que eu fiz lá da... Que a gente gravou. Daquela casinha, tudo diferente. Eu aprendi nessa... Nessa fase, você vai achar um lugar. Que é uma estação meteorológica. Você tem que construir tudo detalhado. E ele ensina pra você como você faz cada estrutura daquela forma. Entendi. Aqui. Não sei se você acha melhor que a gente. Porque você sabe fazer essas coisas. Sempre soube. Agora a gente ganha alguma coisa especial por... Ter esse... Esse gel azul a mais. Depois de terminar a fase. Talvez. Não sei. Não sei. Mas o que é que tá brotando por esse zumbi aqui nessa porcaria. Wow. Tem zumbi aqui. Os carros aqui... Tem zumbi embaixo de mim. Mas embaixo de mim não tem nada. Então vamos ver se dá pra cavar. Realmente, cara. É muito bom pra farmar. Dá, dá, ó. Só que não deu as peças que eu queria. É. Nem sempre dá. Meu doido, louco! Antes eu tinha falado de pegar a geradora de energia, né? Que você falou que dá muita coisa. É. Estação de energia. E... A extensão de energia geralmente tem coisa oculta em baixo, tá? Oh, não, não faz essa missão. Com esse negócio tem que construir aqui, ó. Chess, que você é muito noob, Chess. Sério? Não construiu negócio assim desse jeito? Tem um negócio aqui, uma exclamação aqui perto de onde eu tô. Eu já vi uma missão dos caras fazendo na green, que era tipo... Tinha um layout de uma torre e aí você tinha que construir igualzinho. Eu acho que isso é opcional, olha só. Então, foi isso que eu fiz que eu descobri como é que faz as coisas. Construir torre do radar é opcional, acho que por isso que eu não fiz. Eu fui direto pra... Mas é essa torre do radar que te ensina a fazer as coisinhas. Pois é, mas eu acho que é opcional, né? É opcional, mas... Então, mas eu passei por essa missão e não vi isso aqui. Que eu fiz com pessoas estranhas. Você achou ela? Eu fiz com pessoas estranhas. Achei. Tá, aqui tem algo escondido, né? Tem um ponto exclamação azul no mapa. Ponto exclamação azul. Oh, que legal, catacumbas. Tô vendo um ponto exclamação azul no mapa. Sim, você entrou nesse sarcófago jogando em off, né? É void. Ah, cheque. Eu fiz o quê? Você entrou num sarcófago hoje mais cedo jogando em off? Aham. Eu me lembro que você comentou. E aí vai descendo e eu tenho um monte de coisa subterrânea. Tem mais um andar ainda? Tem dois que eu vi. Tu vai fazer isso aí, Metal? Eu te ajudo. Ué, bora fazer. Não deixe como dar uma desenha da peça. Que eu não fiz. Vamo lá. Só que eu tenho que gastar eu fazer tudo de madeira. Ih, nem tenho muita madeira, na verdade. How the fuck eu volto agora? Sou perdida. Ok. Eu tô pegando os metal. Ah, vocês tão fazendo aqui do meu lado. Não, não é assim. Como que tira esse? Como que faz esse portal? É... Linha de baixo. Toda a linha de baixo e o do meio. Ah, tá. Achei. Não era bem isso. Bom, é isso. Aí passei. Vamo lá então. Fui um. Pelo jeito. Eu fiz com galera estranha essa missão. O povo não... Não espera. É. Tipo assim. Você ganha muita coisa explorando. Principalmente quando você abre os baús. Você ganha algumas armas. Lute. Essas escadinhas são os mais chatinhos. É. Essas escadinhas boas são. Ó. Tá vendo galera? Tá escutando esse barulho de baú? Um baú foquinho escondido aqui. Eu tô vendo uns grilos ali, sim. Pra cá então. Ok. Primeira parte. Eita calma. Tá. Constrói. Vem fazendo. Como que eu... Hum. Como é que faço assim o danado? Aqui não. Pera aí. Como é que faz a escada pela metade o Arcanthus? Você deixa tudo cinza primeiro. E aí você passa... Mas é tipo... Ela chegar até a metade. Eu não quero que ela... Como assim? Hummm. Não sabia que tinha assim. Como é que é? Como é que faz essa pula aí? Não sei. Ele mostra aí ó. Não sei. Ele mostra aí ó. Ele mostra no sinalzinho. É. Ele mostra nos sinais. Ah no sinalzinho. Saquei. É. Não é tipo... É uma escada... Onde é que vocês estão? Entendeu Void? Estão tudo lá né? Vocês três. Não consigo. Entendeu Void? Depois eu vou lá pra mostrar pro pessoal do meu vídeo. A gente tá chamando ajuda. Void, você está vivo? Relaxa com a gente. Eu descobri como é que você fez isso aí. Você faz um... Um... Um ao contrário. Tipo... Começa pela direita. Vai lá em cima e volta pela esquerda. É como se fosse um... Uma volta. As duas partes da escada é uma só. Que da hora. Achei que era tipo uma... De fazer meio. É, eu também. O que the fuck is that? Eita porra. Ok. Acredito que seja isso. Vamo lá. Lições de... Ai... Ai... Na hora que eu cheguei o Void foi lá depois do trem. Desce essa escada mano. Não consigo. Ai... 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 Aparece a recompensa pra vocês aí no mapa? Aparece. Tô indo. Eu matei um zumbi muito louco cara. Que ele fica... Ele sai debaixo da terra. Ele é tipo um... Assombração. Não parece um zumbi? Ah... Eu matei um desses. É tipo... Você fica batirando e ele... É. E aí ele dá um bagulho no final. E a minha mochila tá cheia rapaz. O que eu faço agora? Foi agora? Ative a antena. Vamo ativar. Vamo ativar. Como é que tá? Você me copiou? Deposite dois blue glow. Três. Eu tenho dez aqui. Eu tenho dez aqui. Mas agora... Precisa de três blue glow aqui. Eu não tenho mais blue glow. Eu tenho dez aqui. Eu não tenho nenhuma. Nossa. Daqui a pouco eu vou aí então. Nossa. Tem até um safety doido aqui. Eu tô... As coisas tão sobrando. Porque eu tô com o inventário cheio. Tch. Goddamit. Tem alguém gritando por ajuda aqui perto. Eu não tô conseguindo achar. As vezes tá... Tá dentro. Tá no chão. Tá pra escutar o baúzinho, tá ligado? Mas eu não consigo achar ele. Ó. Tá. Se alguém achar um blue glow, por favor, vem... Me dê. Não sei se dá. Ou me avise, na verdade. Que aí eu venho aqui ativar esse negócio. Pra completar. No mapa aparece. Porta M. Ó. Achei a mulher. Tá embaixo da casa. Cara, tu quebrou isso aqui? Quebrei. Que eu não consegui. Eu tava procurando. Onde é que ficava? Tem um baú aí. Não tem? Não. Tinha a recompensa só da... Tá. Vamos quebrar isso aqui. Caramba. Essa casa é enorme, velho. Vai abrir caminho pro outro lado. Acho que já vi, não viu? Ó. Tiasca. Tem um negócio aqui que eu não consegui pegar. Oh. Ó. Atrás dessa livraria aqui. Tô cheia também. Eu vou em uma questão só pra interagir. Porque... Tá. Onde é que tá o negócio? God damn it. Alguém... Metal, pega aqui. Tá escutando, Tiasca, o barulho? Tô escutando um... Parece uns fantasmas. Ah, recompensas. Não. Tem um baú em algum lugar. Pode, tem seu nome escrito aqui, hein. Meu nome, meu nome. Metal, aqui na casa. Tem um foguete e garrafa aqui pra você. Aqui, ó. Foguete e garrafa? Vem aqui, ó. Vem cá. Vem aqui, ó. Vem se não escuta um barulho, vem aqui. Aqui, ó. Na escada. Tô escutando. Eu vou quebrar essa coisa aqui. Deve ter uma coisa aqui embaixo, eu acho. Calma aí, Tiasca. Tô indo. Quebrar é mais rápido do que usar as escadas. Aí é onde a gente tava, Arcanthus. Mas tem um barulho. De onde tá vindo esse barulho? Tá cheio aqui, ó. É um foguete de garrafa. É isso. É isso que tava... Ele tava escutando? Eu acho que era. Tem uma vaca aqui, mano. What the fuck? Minera vaca. Tá. Onde é que fica o ponto que vocês precisam de blue glow? Cipado, vai dropando bacon. É... Lá no... Se apertar tab... Entre a gente e o Void. Só ir em direção ao Void. Ih, difícil de explicar. Podia marcar no mapa, né? Por que os caras não implementaram isso? A gente vai em direção onde tá escrito o canal do Void. Essa coisa aqui do lado é a antena? Ah, é a antena, né? Vem pra mim, Arcanthus. Vem pra mim. Tem recompensa aqui, Arcanthus. Ai... Então, é essa recompensa aqui que era pra... Ah, é da casinha, né? Que é, ativa aqui em cima. Eu não sei se já ativo... Não, ainda preciso de mais blue glow aqui, ó. Ah, é aqui? É. Então, você já pensou mais um canal chamado Metal After Dark? Metal quê? Metal After Dark? Não. O que é esse canal? Qual seria o esquema desse canal? Ah, as conversas normais que aparecem depois da minha noite. Ah. E aí, vamos ativar o esquema lá? Porque... É, dá pra... Deve ter dado uns 90 minutos de vídeo já. Aqui deu 13, gravando sem parar. Aqui não deu nada porque eu não gravei. Nossa, baixei de blue glow aqui. Vou pegar. Nossa, essas covas aqui estão... São muito boas. Olha o bichinho de volta. Eu quebro um negócio pra entrar por outro lado, porque eu sou muito esperto. É, debaixo das covas tem como... Tem como quebrar o chão das covas, não. Tá louco, preciso pegar o material. Tem. Tem um monte de coisa. Aqui, ó. Tem recompensa pra vocês aqui. Outra recompensa, é a me gusta. Olha lá. Me gusta totales. E 30kg de blue glow. Eu tô com 9 e eu já gastei 3, tá ligado? Já ativou o bagulho lá da torre? Uhum. Já. Sobrando. Cadê a missão principal? Lá no ponto de organização branco. Achei. A gente vai ter que construir, né? As coisas. Sim. Tem pelo menos uma basinha fácil. Tem umas cercas aqui, já ajudam essas cercas brancas. Coloque um atlas no alvo. Coloquei. Ai, tô no limite de madeira. Sucesso. Só pra tu dar obra. E aí? O que a gente faz agora? Deposite blue glow. Alguém tem blue glow? Não, né? Não. Tá louco, o Arcanza é o cara do blue glow. Uma defesinha em volta, não? Fesinha? Aí eu não tenho, eu não consigo fazer. Ó, só pode... Vamos tentar fazer ali limite de construção. 55. Uhum. As traps não contam, viu? É só... Parede, essas coisas. Chão. Tá. Agora só falta ativar o atlas, né? Então, ok. Vamos fazer só uma meia paredinha. Umas meia paredinha. Uhum. Só pra fechar mesmo, né? A minha parede. Eu vou fazer de... Provavelmente... É, quem tá mostrando? Só a minha parede. E pedra. Não. Errado. É, aqui? Tá, vamos tirar essas porcarias. Oh! Eu não consigo colocar, velho. O que é que eu não consigo colocar? Nessa coisinha aqui. Tira a nossa porcaria do caminho. Ah. Não dá nem com dois bloquinhos. Posso quebrar isso aqui. Tá. A gente precisa construir muita coisa? Acho que não. Acho que não. Deixa eu fazer uma... Só essa cerquinha média, só pra... Nem parede, acho que não precisa. Tá bom, ainda dá pra construir umas coisinhas. É ideal fechar aquela coisa para levar tiro. Ué, alguém ativou o esquema já? Eu passei lá, só queria ativar. Mas ninguém... Pode voidiando. Pode voidiando. Então, eu queria fazer pelo menos uma torre aqui. Deixa eu ver. Pior que ele não deixa. Só pra gente subir. Só pra gente subir. Faz uns... Faz uns fonezinhos daquela pirâmide. E fechar mesmo. Não adianta. Com mais... Mais espaço. Será que você vai fazer isso? Aqui, ó. Ai. Ah! Não dá pra fazer encostado nele. Muita maedaça, pô! Para de bater na pirâmide. Que ódio da doze. Tem muito pouco tiro. Já acaba, a gente tem que carregar. É muito chato isso. Cadê, cadê, cadê? A durabilidade da sua arma está baixa. Ninguém perguntou pra você, jogo. Eu não te perguntei. Pô, eu ia atirar. Construir uma parede na minha frente. Ah! Não consegui pular. Alguém construiu uma ponte aqui, ó. Na sua frente, pode. Onde? Tipo, tem um vão aí. Louco, tá vindo muito bicho daqui. Caramba! Aham, mas eu tô matando. Tô aqui. Não. Tá vindo muito bicho daqui. É, eu tô vendo. Nossa, do outro lado lá tá... Mas aqui tá vindo muito bicho também. Do outro lado eu tô batendo. Tô batendo do outro lado. Vou ter que lutar com esses bichos aqui. E aí, esses cairinhos do Baseball, muito engraçados, porém muito chatos. Cafinho. Mas os bichos aqui ainda... São bem comuns ainda. É. Meu, seis minutos ainda. Ô, louco. Que legal essa estrutura aqui. Então não conseguiu fazer munição ou o Tizer economizando mesmo? Eu... Acabei já... Tipo, fiz pouca munição, na real. Eu não fiz, né? Eu achei pouca munição. Meu Deus do céu, essa base tá doendo meus olhos. Tá, fiz algumas aqui. Tá bonita. Tá bonita. Ah, meu toque. O que que você tá... Ó, só não faz mais que 55 que eu quero ganhar um ourinho. É, Voight. Eu só fechei aqui em cima pra andar. Já... Só tipo um negócio aqui pra querer. Já fez antes o negócio. Já, calma. Nossa. Então, tem uma casa. Alguém destrói a casa? A casa do meio do caminho, hein? Vai demorar pra ter casa. Olha, se me der uma granada, uma C4, eu destruo. Pronto, fiz uma porta aqui. Melhorou. Olha, é legal que eles tão vindo aqui por baixo e deu pra matar eles. Pois é. Se tivesse botado umas armadilhas ali ia ser da hora. Dá pra botar uma armadilha, né? Na real é que assim, ó. Eles tão entrando aqui. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui e coloca uma armadilha no chão. Aqui. Nesse taio aqui. E... Peraí, quebrei. Botei no bagulho errado. Botou. Tem que quebrar isso aqui agora, porque vai atrapalhar eles. Quebra isso aqui também. Aí, e coloca... Eles conseguem subir aqui. Eles fizeram isso. Subiram aqui. Aonde? Ah. Tem alguma armadilha aí, ou é que eu coloco? Eu tenho nada. Nossa, veio um morqueiro. Eu vou colocar uma. Olha os morqueiros lá. Tem uns bichos aqui embaixo. Pô, eles ignoraram a armadilha. Pois é. Eu vou colocar mais uma aqui. Tu tá batendo com uma tábua no bicho? Não coloca na verdade. É, um corrente aqui. Um chão aí. Aqui mesmo, onde está. E aí ele atrás da parede. Acabou a minha armadilha boa. Acabou a minha armadilha boa. Não tem mais. Eu tenho a de chão normal. É, tem aquela bem de chão normalzinha. Onde é que eu vou botar? Não, é aqui. Onde está o metal. E eu. Tem que botar chão. Tem que botar chão. Dá para quebrar essa casa se quebrar a base dela. Mas aí, né. Muita picareta para fazer isso. É, acha picaretagem. Eles estão dando uma volta para o outro lado ali, ó. Deixa eu botar armadilha para o outro lado. Eles evitam um pouco as armadilhas. São bem inteligentes. Não inteligentes, mas... Isso. Porque agora em ele falou. Nossa, mas eles são muito burros. Eles evitam as paredes. Tipo. Eles evitam os vãos, quer dizer. Ei, nossa força está sendo burra. Tô louco. O voz está só... Moendo ali. Chega de Ramirez. Vamos espadinha. Aqui na ponta. Chegou... Chegou minha licença... De ninja. Pau no cu da Ramirez. Coitada. 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 Tem alguém refina na nossa base? Lógico que não, mano. A gente está se divertindo, filho. Pode ter uma recompensa. Deixa as crianças brincar. Velho. Eu juro que um dia eu vou lá ver. Por que o Atlas está vermelho como se ele tivesse recebido muito dano? Acho que... Acho que alguém deveria ter ficado aqui. Não, mas acho que ele não tomou dano. Tomou sim. Tomou sim. Está pegando fogo, é? Também que fizeram de madeira, Ney. Dá nisso. Não, relaxa. Madeira é mais abundante. Tá, eu vou ficar aqui então. Deixo minha madeira em paz. Ainda falta um menudo. Olha o gordinho, bugou. Estou quebrando coisa lá do outro lado do mapa agora. Vou, a gente está coletando só. Ele só... Ele só participa para... O que você vai fazer, cara? Passar o Paranauê, porque ele ativou o troço antes. É bem isso. Não está efetivo. Eu vou pegar minha recompensa. Deixo que eu li noto. Tá, minhas shurikens eu acho que não servem para nada, né? Tipo, elas são tipo... Enfim. Elas servem. Ah, elas causam... Dois de dano, realmente? Não é stun que ela dá? Dá stun? Não sei se não está. Não sei se não está. Não. Ela só dá dano para caralho. Eu não sei onde você vê esse dano todo aí. Olô. Está vendo o personagem? Não é, Jair? Roupando o Ramirez. É verdade. Dá 60 de dano. Eu achava que estava 20. Ah, tem um portal. Portal roxo aqui. Uma porta assim. Entre porta e portal. 30 segundos para ir. Não é isso que eu quero não. Eu quero a pistola. Mas ele afundou no chão. Essas árvores não deixam ver as coisas. A pistola dela é meio... É semi-automática, parece. Não é isso? Está aqui. Está aqui. Oi, Jair? Você está... Eu estava... Eu estava... Eu estava... Aê! Acabou! Vai acabar! Bônus round. Bônus round. Oi, gente! Tinha que o quê? Tinha uma missão essa ali de salvar sobreviventes. Tinha? Existiam sobreviventes? Tinha. Alguém deve ter achado no mapa. O que é sobrevivente? Não tem mais, gente. Desculpa dizer... Não tem mais. Acabou o sobrevivente. Ele... Ele...